A classe que eu estou usando é essa aqui, não tem secundária, é High Caliber, 2 Laser e esse Speed Center, que é esse negócio aqui, Primary Operator Mod. E o que isso aqui faz, eu vou mostrar quando a partida começar, mas basicamente vai dar para a gente sair dando no scope para tudo que é lado e esse vídeo vai ser só de no scope. Então é isso aí, só vamos. Quando eu aperto L2, meu crosshair diminui na hora, tá vendo? Porque fica pequenininho na hora, aí eu já posso dar um no scope assim. Vamos testar aqui em algum, ai, deixa eu testar, galera. Vem aqui, tiozão. Caralho, é muito bom, meu Deus. Ó, o cara estava de armadura, velho. Aí não, faz isso comigo não. Ó, 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 ó. Mano, como que tem uns caras que me matam tão rápido assim, velho? Olha, quando eu jogo com essas armas, eu não mato assim não, velho. Meu Deus, eu estou morrendo demais, velho, está muito difícil. Ou eu morro por trás, ou tem uns caras que me matam instantâneo. Dá de repente puxar o... Nossa Senhora! Chupa essa manga. Caralho, o nosso copo pica, velho. Vem mais um aqui, não tem, né? Olha lá os caras, olha lá, ó. Vai vir um aqui. Chupa esse no scope. Chupa esse no scope. Tem mais um, tem mais um. Não, não, não. Errei todos os no scope no cara, velho. Nossa, velho. É muito da hora jogar isso aqui assim, cara. Ah, não, não, não. Você não estava usando isso, não. Meu Deus. Olha o outro também de armadura. Puta merda, está todo mundo de armadura, velho. Os caras querem foder com meus no scope aqui, viado. Ah, ah, ah. Não. Bora mais um, bora mais um. Vai, mais um no scope, mais um no scope. Caralho, velho. Ah, meu Deus do céu. Esse negócio é bom demais, velho. Bora, vou rushar lá pra dar... É, não deu certo, não. Vem, teammate. Chega pra trás que eu te salvo aqui, viado. Ou não, me salva, teammate. Não, teammate, me salva. teammate, me salva. Team... Nossa Senhora. Nossa Senhora, vem. Meu Deus. Não, 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 não. Não sabia que tinha um trouxa aqui. Bora dar mais no scope aqui, viado. Ah, caralho, velho. O cara vai falar que eu sou hacker. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Caralho. Ai. Hum, hitmark não. Que que é isso aqui que eu soltei? Eu nem sei. Meu Deus, velho. Os caras vão ficar camperando ali, velho. Nossa Senhora. Coisa chata. Paga. Nossa, que cara chata. Boa, teammate. Ah, esqueci que eu não tinha secundária, né? Eu ia dar porrada no maluco. Vem. Cadê? Aí, aí, aí. Esse negócio é muito forte, velho. Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, caralho. Aí, caralho. Tem mais um, tem mais um. Não tinha. Ih, é o cara aqui. Aê, caralho. Só no escopo aqui, viado. Aqui só vale no escopo aqui, viado. Ó, ó, ó. Ali, ó. Ali, ó. Aqui pode ser também. Mentira, vamos ali mesmo. Vem, 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 vem. Vem, bota a cara aí. Bota a cara aí. Caralho, tchuzo. Vem mais um, vem mais um. Vem mais um, caralho. Não tinha mais um. Ai, ai. Vai, dou uma janela pra outra agora, hein. Nossa. Acertou na armadura, viado. Aí, não. Vem aqui. Vem, tchuzão. Não vai vir, né. Beleza. Vai, cachorro. Vai, cachorro. Não, 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 não. Não, 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 não. Faleci. Cadê meu cachorro? Já mataram ele, velho? Que brisa é essa, viado? Boa, ultimate. É nóis. Ah, não creio. Olha só. Moço, vai ter umas galera aqui, rapaz. Moço, vai ter umas galera aqui, rapaz. Ah, o cara tá de armadura, velho. Pô, esses caras de armadura enche o saco pra caralho, viado. Mas é isso aí, gente. Muito massa essa ação no scope aqui. Recomendo vocês tentarem aí essa bagaça. Foi uma feature que eu acabei gostando, né. Acabei achando divertido pra caramba. E é isso aí, mano. Olha isso. Olha essa final, velho. Caralho. É nóis, viado. 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 É nóis, viado.